Eu vou mostrar a lojinha, não me mostrou a lojinha. Oi? Que lojinha? Ah, é lá pra trás. Ponto turístico aqui, de Veneza. Mãe conseguiu andar até aqui. Eu acho que tem banheiro aqui, Tia. A lojinha no restaurante, eu acho que é mais fácil, hein? Restaurante, pizzaria... Mãe, você não pode beber mais nada. Mas é, acabou de ir, já cai de novo. A gente vai viver no banheiro. Não, ela só vai ter que sair de frota agora. Ai, fala tudo aqui no meu... Ó, também vou pegando flagrante, viu? Você viu que essa torre aqui é do Papa? Não, aqui não é do... Aqui não é Roma, né, mãe? Aqui não tem Papa, não. Tem que ter que ter, que ter... Não, aqui não tem que ter, que ter, que ter em... Agora se